O conceito da exposição Crianças no Casulo Cibernético foi desenvolvido pelo diretor criativo Kevin Yong e o artista Shei Yong. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, trabalhou com a equipe para criar a exposição que busca explorar os riscos do mundo online através das experiências vividas pelas crianças. Os casulos representam o potencial isolamento que pode ocorrer quando crianças vivem num mundo cibernético no qual pais e cuidadores não entendem completamente. Os artistas produziram quatro esculturas que utilizam uma combinação de formas, luzes e vozes para compartilhar alguns dos maiores riscos pela perspectiva das crianças. Entre eles, o uso excessivo da internet, onde as crianças vivem, comem e dormem a paixão pelos jogos online, o abuso sexual de menores e o compartilhamento excessivo de informações pessoais. De acordo com a ONU, o bullying cibernético também pode causar danos profundos nas crianças. O relatório do secretário-geral, protegendo as crianças do bullying, indica que pelo menos 130 milhões de menores entre 13 e 15 anos no mundo já viveram algum episódio de bullying, online ou pessoalmente. E algumas vezes nós achamos que este tema existiu sempre, não é um risco porque as crianças vão ficar mais fortes se conseguirem ultrapassar estes desafios, mas esquecemos do impacto que tem no coração da criança, na sua saúde, na sua educação e na sua capacidade de se relacionar e de confiar noutras pessoas. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Da ONU News em Nova Iorque